O Conecte Mais apresenta a classificatória do quarto GP Torneio de Los Amigos e o primeiro classificado foi o Arrizon de propriedade do Estúdio Laguna e sobre o treinamento de Magnata e a condução foi do jockey a Rainan. E no segundo paro classificatório, quem levou a melhor foi Major Eagle MRL, de propriedade do Estúdio AC e do Estúdio Andercito. Seu treinador foi F. Aguilar e a condução foi do jockey Santiago. E o terceiro craque a se classificar para a final foi Charada Stone, de propriedade do Estúdio Dias e João José, que recebeu o treinamento do DJ e J. Dias. E o seu jockey foi o L. Pinheiro. E a quarta e última classificada foi a Rainha da Fronteira, de propriedade do Estúdio Bom Futuro e o seu treinador é o PV Santos, que recebeu uma condução do jockey TS Lima. Bom, a gente está aqui com o Dr. Dudu. O Dr. Dudu hoje é conhecido no Brasil e fora também. É conhecido por atender nas Olimpíadas. Enfim, tem um currículo diferenciado, né, Dr. Dudu? E eu queria que você falasse sobre esse evento que a gente está aqui prestigiando, o 4GP Torneio de Los Amigos. O GP, eu posso dizer, que é uma Copa do Mundo, muito disputado. Hoje a gente viu os atletas aí de alto nível e a gente conseguiu ver os atletas chegando muito bem preparados. Eu gostaria que você falasse sobre essa preparação também. Você colocou um atleta para a final. Então, fala um pouco para a gente aí e para os fãs que nos acompanham. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar participando com vocês. É um, vamos dizer, um mega race aqui do Paraguai, né? Hoje em dia é uma carreira maior que tem, né? Só vê o tanto de jogo que teve ontem. Então, é uma carreira que todo mundo quer ganhar. É uma dotação bem interessante para o ganhador. Então, obviamente, todo mundo vem com os melhores cavalos e faz a melhor preparação para tentar ganhar. Então, eu acho que amanhã vai ser uma carreira bem dura, bem disputada. Os cavalos são muito parecidos. Então, vai ser realmente igual toda a carreira, nos detalhes, né? Verdade. E eu gostaria que você falasse também, hoje você está atendendo só o quadro de milha de velocidade. A gente sabe também que você atende aí, mas conta um pouco para o pessoal entender um pouco mais do Dr. Dudu. A gente acompanha nos seus stories, que você atende outras modalidades, mas conta um pouco mais para a gente aí. É, hoje, na verdade, a gente... eu tenho mais seis veterinários que trabalham comigo, mais meus sócios. A gente tem uma leva grande de cliente no tambor, no hipismo, na rédeas, no puro sangue inglês e também no quadro de milha de corrida, né? Em Sorocaba, ali, a gente tem de 80% a 90% das cocheiras e, graças a Deus, é resultado, né? Queira ou não, a gente vive de resultado e tem que dar resultado passando na frente, né? Então, é todo dia, é trabalho em cima de trabalho. Olá, você que nos acompanha através do Conecte Mais, eu estou aqui com o Bruno, proprietário do Aras Oliveira e também veterinário. Hoje atendendo aí Bolívia, Argentina, Brasil e aqui no Paraguai também. E hoje colocou um animal na final, né? Que é a Riso, ele vai estar falando sobre isso também. Mas, antes de mais nada, Bruno, eu queria que você contasse como que está indo o projeto do Aras, a questão aí já de embrião aí que você está mexendo. Conta um pouco para nós o que vem para a próxima estação aí. É, a gente tem algumas éguas na cria, né? E sempre está adquirindo embriões de éguas comprovadas, com já produção, né? Para manter o plantel. Não tem uma criação expressiva, mas cria porque gosta, né? E gosta de acompanhar o desenvolvimento. Agora, para dezembro, já começa a estrear a primeira geração criada pelo Aras, né? Já criava antes, né? Até teve uma égua já que foi ganhadora, criação minha, né? Mas do Aras mesmo, que botei mais o pé mesmo para criar. Vai ser a partir de dezembro que é a geração 2020, né? Que vai correr daí. Bacana. Vamos falar agora do GP, né? Que é o quarto GP Torneio de Los Amigos. Aqui a gente pode falar que é uma Copa do Mundo muito disputada. Hoje a gente viu se apresentando aí grandes atletas de alto nível, de alta performance. E eu queria falar com você como que foi o tratamento hoje para a Rison. Correu muito bem. Posso estar errado ou equivocado, mas eu vi que correu fácil a carreira. O jovem conduziu. Então a gente viu que o animal estava muito bem preparado. É, foi um animal que ele teve alguns atrapalhos nas outras vezes que ele correu, né? Agora chegou bem, chegou com saúde, que isso é o mais importante. Tem uma... Por trás, né? A gente vem como veterinário, acompanha, mas não está dia a dia em contato, né? Como treinador, né? Todo o pessoal, o cavalarista, o joque. Então a gente acaba somando. Cada um tem a sua parte nisso, mas por mais que foi uma classificatória fácil, estamos atrás no tempo, né? E não é pouco, mas a gente confia no cavalo, no trabalho da equipe, né? O proprietário também dá todo o apoio, toda a condição para estar desenvolvendo o animal o desempenho, né? E todo atleta de alto nível tem mais... Se esforça mais, entendeu? Aparece mais lesões e tudo mais. E dessa vez o cavalo chegou bem e vai disputar, por mais que está atrás, né? No tempo. Eu acho que ele vai disputar forte a final amanhã. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí para os fãs do Tour, que nos acompanham e que está sempre bem buído aí nas informações, enfim. Eu quero que todo mundo que tiver oportunidade um dia venha conhecer essa energia aqui do Paraguai, como tu falou, é a Copa do Mundo. O ano passado eu tive a felicidade com a mesma equipe ter ganhado o primeiro torneio aqui no Paraguai, grande, né? E se Deus quiser, amanhã a gente vai sair campeão novamente e vamos atrás, né? Bom, estou aqui com essa máquina. Sérgio, com certeza você conhece um grande treinador. Está lá em Sorocaba, agora está aqui no Paraguai. E Sérgio, conta para a gente como que anda o seu trabalho em Sorocaba. Sorocaba hoje é o celeiro do quadril de velocidade no Brasil e que está no mundo também, porque o mundo hoje está voltando os olhos aí para Sorocaba, as grandes corridas têm acontecido lá. Fala um pouco para a gente aí. Boa tarde, né? Eu sou daqui, né? Não sei se você sabe. Eu sou nascido e criado aqui, né? Fui para lá, já tenho 18 anos que vivo lá e o que você falou, né? Hoje na América do Sul, já é o grupo mais centralizado, um poder aquisitivo de animais, de dinheiro, as corridas milionárias, que a partir do ano que vem a gente tem dois grandes prêmios de um milhão garantido, que estimamente estourou os valores, as bolsas esse ano. Um a 120 de inscrição, outro a 110 de inscrição. Então o prêmio vai passar de um milhão, entendeu? E é tão bom vir na nossa terra, prestigiar os amigos e estar aqui correndo, né? Hoje em Sorocaba tem mais de 400 cavalos alojados. Você acredita nisso? Virou uma loucura, né? Mas é bom estar na nossa terra, ver os amigos, conversar, rever os parceiros de muitos anos, né? Em um lugar maravilhoso, né? Temos que levar o povo daqui para correr lá, né? Prestigiar nós também, para a gente vir mais vezes aqui, né? Show de bola. E Sérgio, quando você acabou de falar aí, a gente vai ter o Brasil é o Futurit e o Mega Race vai ser um... Assim, vai ser não, já é um estouro, porque está bombando aí, enfim, no Brasil, na fronteira. Eu gostaria que você falasse assim, tem surpresa para o ano que vem do Sérgio vindo para a gente ou não? Rapaz, estamos lá com 27 pontos domados. Vamos na expectativa, né? Que todo ano é uma surpresa já o Clube Sorocaba, né? Se ano, a Taú se revelou em cima de todo mundo, a Mizissal lá, né? Do Pedro Barbizan, que foi um show, né? 18 anos, um cavalo não era coroado, com égua merecedora. E vai representar nós agora nos Estados Unidos e vai fazer bonito. Pode ter certeza disso, viu? Verdade. De show. De show. E aí, aqui também, também, deixo o meu agradecimento ao pessoal que nos acompanha, também ao Pedro, porque criar uma máquina daquela, eu tenho certeza que é para poucos, né? E hoje aí, tem a Mizissal, que é a Trips Coroada, podemos já falar assim, já marcou a sua história no quarto de milha de velocidade. E a gente deixa o microfone do Conecte Mais à sua disposição para finalizar. Obrigado, aí, só tenho a agradecer ao povo da fronteira, que é um lugar maravilhoso, recebe sempre a gente muito bem, né? E vamos aguardar vocês lá, pô. Você também será bem-vindo, fazer a cobertura, uma semana antes pode ir para lá, ter onde ficar com a galera lá, bater papo, se divertir, tá bom? Obrigadão por tudo aí, um abraço para todo mundo aí.